Mas e a tua cabeça? Como é que foi entender que você era a Gretchen? Eu não entendi até hoje. Sério? Pra mim, eu sou a Maria. A mãe de um monte de filho, a dona de casa. Porque é a sua realidade, né? É o que você vive. É o que eu vivo, é o que eu vivo. Não tem jeito. É o meu jeito de ser. Você jamais vai me encontrar de salto por aí, fazendo a linha... A linha Dondoca, sabe? Aquela linha. Ah, entendi. Eu nunca vou conseguir fazer essa linha. Eu uso salto quando é necessário, assim. Ai, tem um evento que precisa ser de salto. Então, ok. Você vai me ver sempre assim, como você está me vendo hoje. Normal. Normal, e normalmente como uma garota. Eu me visto como uma garota, e é assim que eu gosto. Quando a gente foi casar, o meu estilista veio com vestido, assim, suntuosésimo. Com umas mangas bufantes, assim. Eu falei assim, ó, me fala uma coisa. Dos vestidos de noiva que você tem, qual você vestiria uma noiva de 22 anos? Aí ele foi lá, me mostrou. Olha, tem esse, tem esse. Falei assim, é esse mesmo que eu quero. A hora que eu vesti, eu me encontrei. Eu falei, é isso. Porque é assim. É assim que eu me sinto. Claro. Eu jamais vou conseguir ter uma cabeça de 60 anos. Vou fazer 62 agora, em maio. Não tem como. Mas existe isso. Existe a cabeça de 60 anos. É isso que eu tento explicar pras pessoas. Não existe. O documento tá... A idade tá só no documento. É. A idade, quem faz é a gente mesmo. A mentalidade é fluida no sentido que ela não se... Então, quando você me pergunta, assim, da Gretchen, a Gretchen existe no palco. Na hora que eu subo, é que nem ele, quando ele toca. Quando ele pega o saxofone, que ele sobe no palco comigo, ele não é esse homem aí, esse musicoterapeuta. Ele é o artista mesmo. Ele se transforma. E ele tem essa mesma coisa que eu tenho. Quando eu tô no palco que eu sou a Gretchen, eu realmente sou aquela Gretchen que todo mundo ama, que dança, e eu não sei, é uma coisa inexplicável. Eu entendo. Eu entendo. Mas na tua vida normal, as pessoas não vêm falar contigo como se estivessem falando com a Gretchen o tempo inteiro? Sim. Deve ser louco isso, né? É, até porque eles chegam e dizem assim, nossa, eu te imaginava tão diferente. Sei lá, acho que eles me imaginam dançando piripipi desde a hora que eu desço a escada de manhã, né? Eu escolo o dente piripipiri, né? Gente, não é isso.